Oi pessoal, hoje vou mostrar pra vocês uma massa de pão maravilhosa, um pãozinho de cebola, tá? Vou colocar aqui no meu liquidificador 350 ml de água, uma cebola, uma cabeça de cebola, né? De grande, média pra grande, 80 ml de óleo, 2 ovos, 1 caldo quinoa de frango, 3 colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de sal. Agora a gente vai levar essa misturinha aqui, vai bater muito bem pra virar uma água mesmo, tá? Toda a cebola, tudo direitinho, pra ficar bem homogêneo, tá? A gente vai levar pra bater muito bem no liquidificador. Aqui ela já bateu muito bem, tá vendo, gente? Dá até espuma, tá? E agora a gente vai acrescentar aqui 1 kg de farinha de trigo, lembrando, farinha de trigo de boa qualidade, tudo direitinho. A minha irmã amassa nessa máquina de pão, tá? A gente não faz na mão. Mas dá super certo também pra você fazer na mão, tá? Então aqui ela vai colocar na função, pra quem tem essa máquina aqui, ela vai colocar na função pizza. Quando já tiver 1 hora, mais ou menos, que tiver, ela põe pra amassar de novo. Então ela amassa cerca de 2 horas, não é isso? É, meia hora, na hora que tiver amassado meia hora eu volto a função de novo. É. Então quando ela coloca aqui na função pizza, na hora que já tem meia hora que ela tá amassando, ela volta a máquina pra amassar tudo de novo. Então fica 2 horas amassando aqui na nossa máquina de pão. Agora aqui junto, tá? A gente vai colocar também 1 colher de fermento biológico, tá? Gente, fermento biológico você pode comprar tanto na padaria, quanto você pode comprar aqueles saquinhos pequenininhos, tem da marca Flashman. É, também dá super certo. Aqui a gente compra assim, ó, um saquinho grande, dura muito tempo, tá? É, então a gente vai colocar uma colher bem cheia, tá? De, de, sobre, uma colher de sopa bem cheia. Aí a gente vai colocar uma colher de sopa bem cheia aqui na nossa massa, que é 1 kg de farinha. Gente, o ponto da massa é esse aqui, ó. Você aperta assim, ela dá uma grudadinha no dedo, tá? Se você achar, por exemplo, aqui nessa massa eu adicionei mais 100 gramas de farinha, tá? Por que que dá essa diferença? Por causa da cebola, tá? Então, o ponto dela é esse aqui, ó, tá? Ó, ela dá uma grudadinha, mas ela tá mais lisinha. Aqui a gente ainda tem muito tempo ainda pra ela tá misturando, né? Pra ela tá sovando. Mas se você tiver sovando na mão, lembre-se disso, que ela gruda, porém, ela tá assim mais lisinha, ela não fica tão líquida, tá? Aqui, gente, a massa já está pronta, ó. Ela tá aqui, bem grandona, ó. E agora a gente vai enrolar ela. Aqui na cantina da minha irmã, a gente enrola 75 gramas, tá? Então, a gente vai e tira, depois a gente vem aqui, ó, e faz assim na mão. Aqui a gente vai untar a forma e a gente vai colocar as bolinhas, tá? Você pode bater na mão na farinha, ó, tá? Pra poder fazer isso, porque às vezes ela dá uma grudadinha. E é assim mesmo, tá? Então, você vem aqui e corta com a faca. Vou pesar aqui 75 gramas. Ó, não precisa sovar ela novamente, é só mesmo a gente fazer o rolinho com ela, ó. 75 gramas, tá aqui, ó. Vou dar uma molhadinha aqui na farinha e eu venho fazendo, colocando ela pra dentro, ó. E aqui a gente enrola, termina enrolando ela na palma da mão. Vai ficar certinho o pãozinho, bem certinho. E coloca ele bem espaçado, porque ele cresce muito, tá, gente? Ele cresce assim, ele quase, eu posso falar que ele quase que triplica de tamanho, tá? Então, é bom você deixar um espaço bem grande, assim, de um para o outro, tá bom? Aqui a gente já esperou uns 50 minutos. O pão também dá uma crescida, depois que você faz aquelas bolinhas, né? E agora a gente vai passar uma gema aqui na parte de cima. O ideal é que você faça até, né, nem com pincel, gente. É com um papelzinho mesmo, papel toalha. Você vai passando nele todo, sabe? Mas olha como que vai ficando bonito. E aqui ele já cresceu uma parte, ainda vai crescer mais. Pega um pouquinho de gergelinho, ó. A gente vai jogando por cima. Tá aqui, gente, o pãozinho. Olha como ele fica super macio, ó. Fica bem macio. E aqui minha irmã faz o hambúrguerzinho dela neste pãozinho, tá? Gente, fica lindo, ó. Você pode amassar ele e ele volta ao normal, tá? Fica super úmido. Ele fica muito saboroso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!